Salve família Coxa Branca, estamos colocando no ar mais uma edição da TV Coxa Nautas, hoje programa de número 59. Depois de quase quatro meses estamos de volta sim para falar desse Curitiba que no início do ano ficou no meio do caminho aí no campeonato paranaense. Mas logo na primeira rodada da Copa do Brasil perdeu a vaga para o RT e agora começa esse campeonato brasileiro da série B de uma forma assim surpreendente. Marcelo Caneiro, você larga essa câmera, bota no tripé, senta com a gente aqui e vem conversar, trocar uma ideia sobre esse nosso Curitiba. Enquanto o Marcelo providencia ali, Honório, as questões técnicas, vamos nós aqui trocando uma ideia sobre esse Curitiba. Estreia na Copa da Série B do brasileiro numa partida histórica. Três dias antes perdemos o nosso maior ídolo, o maior craque que o Curitiba teve, a maior referência de cidadania, de futebol que temos para contar nessa centenária história do clube. Uma partida que, mesmo que perdesse, já iria por si só para a história do clube. O que dizer desse momento do Curitiba? Vive um período pós-Krieger, dá para acreditar que é um Curitiba que vai garantir essa vaga no final do ano, essa perda do Krieger, pode ter um peso emocional nessa história toda? O que você me diz desse momento do clube? Sérgio, primeiro, comentar sobre a perda do Krieger lá, é assim, muito triste para a gente. Eu não vi o Krieger jogar, meu pai falava muito dele, para mim, da técnica que ele tinha, da raça, ele era um jogador rápido, eu infelizmente não acompanhei, mas conheci o Krieger no Curitiba, isso em 2010, e era bacana escutar as histórias, né? E ali no olhar dele você percebia todo o amor que ele tinha pelo Curitiba, né? Era muito bonito de ver. Agora, a perda do Krieger, ela pode criar para o Curitiba hoje, e aí eu coloco jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida juntos, um fator motivacional muito grande, eu acho que os jogadores podem jogar pelo Krieger, eu acho que dificilmente tinha alguém que não gostava do Krieger ali, e isso foi perceptível facilmente, né? No jogo contra a ponta. Homenagem muito bonita, aliás, parabéns para a diretoria pela iniciativa, a gente que tanto critica a diretoria do Coritiba aqui, desta vez tem que elogiar o que foi feito. Parabéns para a torcida que comprou a ideia, compareceu em peso, apoiou, vibrou, fez uma linda homenagem ao Krieger, que merecia muito o que aconteceu, mas acima de tudo o que me deixou muito feliz foi a vitória, por quê? Foi convincente, né? É, não, mas assim, antes de falar, de entrar no jogo mesmo, a vitória foi importantíssima, porque com todo aquele ambiente que foi criado, se o Curitiba começasse mal a Série B, Sem dúvida. Eu acho que ia dar uma broxada ainda maior na torcida do Curitiba, né? E foi justamente o contrário, os jogadores se empenharam, mostraram um futebol convincente, jogaram com muita garra, pegaram um adversário difícil, apesar da ponte não ter feito assim um grande jogo, mas é um adversário que fez um bom campeonato paulista. É, no mínimo, um adversário que vai brigar pelas primeiras vagas. É, dentre os adversários que o Curitiba tem na Série B, a ponte preta é um adversário de peso, né? Não é uma grande força do futebol brasileiro, mas pelo momento atual do Curitiba é um adversário do mesmo nível, isso a gente tem que reconhecer. De nível baixo, sim. Curitiba hoje se encontra no nível baixo. Mas é do mesmo nível. Então foi uma vitória muito, muito importante. Acredito eu que essa vitória não pode iludir torcida e principalmente diretoria e comissão técnica. A gente vê ainda muitas carências no elenco do Curitiba. A gente vai falar disso mais pra frente, né? Mas assim, o lado positivo, além da homenagem toda, além da torcida em peso, o Couto Pereira, a partida do Rodrigão, né? Sensacional. O cara fez dois gols, cabeceou bola na trave, driblou, chapelou, furou em bola, fez de tudo e mostrou que vai ser o grande líder do Curitiba nessa Série B. Eu acho que o Rodrigão, sensacional. Hoje o Curitiba é o Wilson ainda, né? E o Rodrigão. O ano passado a gente só tinha um, né? Só tinha o Wilson. Se a gente tivesse um Rodrigão ano passado, talvez as coisas seriam diferentes, né? É, podia ser diferente. Bom, bom ter você de novo com a gente aqui, né? Aliás, deixa eu dizer que é muito bom estar com vocês de volta aqui, apesar desses quatro meses aí, que ficou no vácuo, né? Porque o assunto era complicado, né? O Curitiba vinha se arrastando. Acaba refletindo a prioridade desse ano, que é voltar à Série A. Então, o Paranaense, a gente, conscientemente ou inconscientemente, a gente acabou passando, né? Inclusive, é bom deixar claro que a gente já havia programado essa volta antes da estreia da Série B. A gente já tinha combinado isso há mais tempo. Só não foi possível porque teve viagem de um, viagem de outro e aí não deu. Não, mas coincidiu justamente de ser logo depois dessa vitória. E o Kiko é muito melhor, né? É uma feliz coincidência, né? Exatamente. E com o Couto Pereira, mais uma vez, de fundo aqui, né? Aliás, o cenário aqui é muito bonito, né? Muito bonito. Muito, muito bacana. Mas, voltando ao time, a única preocupação com o Rodrigão é a seguinte. O Rodrigão pertence ao Santos. Ao Santos, é. E o Sampaoli tem insistido... Preocupante. O Sampaoli tem insistido muito com a diretoria do Santos na contratação de um camisa 9. O Santos hoje joga com jogadores que flutuam no ataque e não tem um homem de referência. E se o Rodrigão continuar nessa média de um gol por partida, mostrando um grande futebol, não será surpresa se o Santos pedir a volta dele. Ou até mesmo o futebol árabe, né? É um risco, né? Pedir, contratar... O que prevê o contrato do Rodrigão com o politico? Não sei, Sérgio. Sinceramente, não sei. Mas acredito que exista cláusula de retorno... Mas deve ser bem menos do que uma cláusula de contrato mesmo, né? É, e mesmo que haja uma multa aí de dinheiro, o Santos paga, né? Claro. Mas não vamos trazer problema onde não tem, né? Não vamos começar bem de programa. É só uma possibilidade que existe, que é bom a gente lembrar. com a maré de azar que estávamos, e espero que tenha passado... Parece que mudou essa maré, né? Saiu uma aura, né? Mudou a área. É o que eu tenho dito, né? A impressão é que a gente vive, apesar da dor, né? Da perda do Krieger, dá para chamar esse período novo do Curitiba de um período pós-Krieger. Um período novo na vida do Curitiba, por conta dessa luz que foi o Krieger durante todos esses anos, na história do Clube. É a própria morte tem, né? De gerar a vida, assim, em volta, né? É. A atmosfera do Couto Pereira já era diferente. Do Couto Pereira na segunda-feira, né? Aquilo ali foi... De arrepiar qualquer um, né? Pelo menos... Eu tenho um amigo que mora no litoral paulista, ele mora sozinho, ele gosta muito de futebol e estava acompanhando a partida pela televisão e sabia da história. Ele é daqui de Curitiba, conhece a história do Krieger, sabe lá da relação da torcida com o Krieger, mas é corintiano, ele mora em São Paulo, enfim, não tem interesse pelo Curitiba. Ele disse assim, eu estava na cozinha cortando cebola e ouvindo a transmissão do jogo e a torcida do Curitiba fazendo um barulho que, para mim, era diferente. E aí eu larguei a cebola na cozinha e fui chorar em frente à televisão porque a torcida do Curitiba me emocionou. Não, foi bonito, foi bonito. Agora, assim, sobre o time, a gente não pode se iludir, né? Não. Eu acho que a vitória contra o Ponte foi construída mais no aspecto emocional, isso é fato. Foram três pontos importantíssimos. O time ainda mostra carências que a diretoria vai precisar saná-las. Uma delas, Honório, sem voltar à questão do Rodrigão, duas emergências, assim, né? Um parece que já está a caminho, que a caminho não, já está aí, mas não jogou ainda. Nós carecemos aí de um grande volante, né? Um quebrador de bola ali no meio, um trator, né? Que faça essa função justamente do primeiro volante e de um zagueiro. O Romércio não pode ser o nosso zagueiro. Mas, velho, vamos começar pela zaga, né? O Romércio jogou porque o Sabino está machucado. O Sabino não é uma unanimidade, assim como o Alancosta também não é. Só que o Alancosta até vem fazendo partidas razoáveis. Coincidentemente, quando o Sabino está jogando. É. Mas foi em contraponto e também foi bem, Sérgio. Agora, o problema do Curitiba é que ele tem vários zagueiros do mesmo nível. Alisson Maia, Romércio, Sabino. Agora, o Rafael Lima, pelo jeito, foi reintegrado também, mas não é um jogador que vá garantir segurança para a zaga. Eu também acho que um zagueiro é preciso, apesar de achar que dificilmente a diretoria vai investir na zaga. Quanto ao volante, Curitiba contratou agora o Matheus Salles, um guri que começou muito bem no Palmeiras. Não teve chance no Palmeiras de crescer. Mas é um bom jogador. É um jogador que deve assumir a titularidade na sequência da competição. O João Vítor renovou. Essa história ficou meio esquisita, porque, ao que parece, ele pediu mais para ficar do que realmente vale, mas acabou voltando atrás. É um jogador que vinha sendo uma boa surpresa no Curitiba. Então, na volância, Sérgio, eu acho que o Curitiba vai ficar aí com o João Vítor, o Matheus Salles, o Vítor Carvalho, o próprio Matheus Bueno. E tem o Eliezer também, que entrou muito bem contra a Ponte Preta. Deu uma dinâmica interessante no meio campo. O Eliezer entrou depois, ele estava primeiro previsto, estavam prevendo ele para sair jogando e acabou ficando no banco. E eu acredito que, para o jogo contra o Atlético-Goianiense, o Humberto Lozer tire o Luizinho do time, ou o Thiago Lopes, e coloque o Eliezer desde o início da partida. Até porque é um jogo que o Curitiba vai precisar de mais marcação. Então, eu acredito que essa mudança vai acontecer. Sobre as carências do time ainda. O lateral esquerdo, apesar de que o Ilan Matheus já ficou no banco também, esse Fabiano é muito fraco. É um jogador que não vai. E como o Patrick Bray, aliás, grata surpresa do time, muito bom jogador. Se adaptou bem na função de canto pelo lado esquerdo ofensivo ali. Eu acredito que o Ilan Matheus, futuramente, se continuar no Curitiba, assuma a posição de lateral esquerda. E o Alano? E o Vanderlei? O Vanderlei, para mim, é um jogador que vai ser muito útil, sabe? Se estiver em boas condições físicas, é um jogador de frente ali, muito útil. O Alano, de quem muito se esperava, pouco se apresentou, né? É um jogador que vai ter que mostrar na Série B o porquê que ele está no Curitiba. Porque nos jogos que ele fez nesse Campeonato Paranaense e até na Copa do Brasil, não mostrou absolutamente nada. Então, é um jogador hoje, no máximo, opção de banco. Porque, como titular mesmo... E a gente tem o Giovanni ainda, que deve ser o titular da meia cancha, né? Então, o Curitiba, aos poucos, ele vai começando a ganhar forma. Mas, ainda é preciso mais. Esse elenco hoje, para a Série B, ele é fraco. Eu acho. É mediano, né? É, mediano. Mediano para fraco. Porque, assim, Sérgio, é que nem eu vi o Humberto Loser falando do Wellington Jr. É um jogador para opção. Não é um jogador que você vai confiar a titularidade, que vai resolver um jogo. Jogou bem, mas não é um jogador para posição. Além do Campeonato Longo também. No meio do Campeonato, o time acaba sendo outro, né? É. Porque sempre tem problema. Cartão, contusão. O que eu vejo no Curitiba... É por isso que precisa ter elenco, né? É, o que eu vejo no Curitiba, o problema é o seguinte. Vamos pegar a posição do Wellington Jr., tá? O Curitiba tem o Wellington Jr., daí contratou o Aaron Sibia, que é chileno, e o Lucas Tocantins. Três para a mesma posição. Os três, você olha para eles e você não vê um deles que você confia... Esse é o titular. Esse é o cara. O Curitiba, ele tem contratado muitos jogadores do mesmo nível. Só que o nível não é um nível de titularidade. Não é um nível que precisa, né? Para encarar a Série B. Tudo bem, vai ter torcedor, é, mas vocês estão sonhando, o Curitiba não tem dinheiro. Aquela velha história. Só que se o Curitiba continuar gastando mal o seu dinheiro, não vai nunca ter dinheiro. Não faz sentido, né? Entendeu? Então... Esse amigo que eu citava há pouco aí, ele disse assim, eu também ouvi a torcida do Curitiba gritando, ei, fulano, vá tomar... Um suco de caju. E aí, ele falou, quem é esse cara? O que está acontecendo aí? Ele disse assim, até contrastou com o momento da festa e tal. Eu disse, ah, esse é o presidente do Curitiba que a torcida não quer. É uma unanimidade, é 100%. Mas por quê? Porque ele, inocentemente, diz que vai zerar as contas do clube. Ideia fixa com... Errou demais, né? Com as finanças. Esse assunto... E está errando demais. Esse assunto, sinceramente, a gente bateu tanto... E uma delas é essa aí, né? Contratar jogador do mesmo nível. Mas ainda nem é. Gastar um dinheiro que não tem. Então, acaba gastando mais ainda, né? Mas aí, eu sinceramente, eu espero começar esse programa, que a gente até mantenha uma aura positiva, porque a gente bateu tanto no presidente. É. E a gente vê que os erros vão se arrependo, vão se arrependo. Eu acho assim, se a gente for conquistar alguma coisa nesse brasileiro, vai ser mais na base da superação, vai ser mais na base da raça, vai ser mais na base da sorte, vai ser mais na torcida empurrando. Um conjunto de fatores que vai fazer com que a gente comece a ganhar os jogos 1x0 aqui e 2x1 ali, sabe? Não vai ser nada com largueza, mas a gente precisa ir ponto a ponto, né? Porque dependendo da lógica e do que está sendo feito lá, que a gente já sabe que é a mesma coisa do ano passado, se a gente for ver racionalmente, a gente vai pensar, ah, não tem chance, vai terminar ali na mesma posição do ano passado. Mas você sabe que uma... Só que eu acho que pode ter esse fator de surpresa aí. Mas você sabe que além disso, Marcelo, uma coisa que pode ajudar muito o Curitiba é esse fator do Rodrigão estar fazendo gols. É importantíssimo no futebol brasileiro. Ter uma referência para a torcida, para todo mundo. Você vê, o cara pega... E aí a questão sorte nos ajudou contra a ponte. O cara bateu o pênalti, ele bateu mal o pênalti. Quase que o goleiro... Quase que o goleiro pegou. Bateu forte só. Bateu forte, a bola entrou. Né? Aí ele faz uma jogada de craque no segundo gol. De craque mesmo. Foi linda a jogada. Foi linda, mas jogada de futebol de salão. Raciocínio rápido. Golaço. Aí a ponte tem um pênalti no final da partida, onde se faz o gol... Bateu nas costas do Wilson. Onde se faz o gol ali, complicaria para o Curitiba. É. Vai lá, a bola bate... Geralmente quando a bola bate na trave... Não sei se você vai lembrar. Teve um pênalti da França, acho que batido pelo Giresse, que era um ponto à direita. Que bateu nas costas do Carlos e entrou. Lembra disso? Lembro. Então. Geralmente a bola bate nas costas e entra. É o caminho natural dela. Então, assim, eu acho que a sorte sorriu para o Curitiba nessa primeira partida. Mas isso é tudo uma combinação, né? A sorte... Todo mundo pensando ali que o negócio ia dar certo, o estádio lotado, a torcida estava otimista para o jogo, homenagem, tudo isso colabora para a sorte. O problema é que esse ambiente não estará presente nas outras 37 rodadas. Não teremos a torcida com o volume que tivemos aí na primeira rodada. Jogos fora vai ser uma coisa determinante. A gente até vinha avaliando agora há pouco essa questão de levar... Perder pontos em casa, nem pensar. Nem com empate, nem com derrota. Prevalece a velha máxima. Você vai ter que beliscar ponto fora. E tem gente beliscando ponto fora. Muita gente beliscando ponto fora. A gente vai até falar sobre isso. Pois é, eu queria... Mas só antes, Sérgio, de... Só para finalizar com esse... É importante mesmo que o Curitiba, ele some o maior número de pontos possíveis. Mesmo que seja empates fora de casa, que vença dentro do alto da glória, mas que fora de casa beliscue. Até pelo seguinte, se o time engrenar uma boa sequência nesse início da competição, a torcida vai começar a voltar para o alto da glória. Sim, é natural isso. É natural. Muita gente que foi nesse jogo, que não estava mais acostumado a ir em jogo, sente aquele gostinho de sentir o Couto Pereira de volta e dá uma... É uma delícia. É uma delícia. Ser no jogo do Curitiba é uma coisa deliciosa. Não, e numa situação, num ambiente, num clima como esse, daí é impagável. Você até... E a gente estava precisando de uma coisa assim, né? Sim, exatamente. De um estádio cheio. Eu não sugiro, parece que foi um marco essa partida, espero que tenha sido um marco. Não só a vitória, pela coincidência de ter jogado um futebol convincente e porque era uma festa, o maior ídolo da história do clube. E não foi o jogo que a Ponte jogou mal, né? A Ponte jogou direitinho também, né? Não, inclusive pressionou o Curitiba, né? Tanto é que o Honório fez as análises lá e ele falou que um dos times que você acha que vai subir é a Ponte, né? É, não é que eu... Mesmo com a derrota. É, eu acho que a Ponte tem condições de crescer, né? Porque, é, não é um time ruim, né? Não, sobre a análise... Tanto é que a gente levou um sufoco nos momentos, assim, mas os detalhes ajudaram a gente. A Ponte tecnicamente mostrou bons jogadores aqui, o 10, o Matheus Vargas, é muito bom. Agora, só para comentar sobre a análise que você falou, a ideia do Coxa Nautas é o fim de cada rodada da Série B fazer uma análise da rodada. Até para a gente ir acompanhando como o campeonato está se desenrolando, né? Sim, sim. Sobre essa primeira rodada ainda é prematuro que a gente faça, né? É tudo teoria, né? A gente não tem como fazer prognóstico certo. O que eu percebi na primeira rodada? Esse Bragantino deve vir forte mais em função do patrocínio da Red Bull do que propriamente pela história do Bragantino. O Atlético Goianiense começou forte e a gente vai ter uma ideia no jogo da sexta-feira contra o Coritiba. A Ponte Preta mostrou qualidade contra o Coritiba. É um time que, devido até à questão financeira, ela deve subir de produção e deve incomodar. E o próprio Coritiba foram os quatro times, para mim, que demonstraram o futebol hoje, que na primeira rodada eu colocaria como candidato. Na primeira rodada ainda eu vi duas decepções, que foram o time do Sport, que empatou em casa com o Oeste e o Vitória, que vem fazendo uma temporada muito ruim, mas é um time sempre que entra como candidato, né? E o Vitória perdeu fora de casa para o Botafogo. Com o começo da segunda rodada, o Botafogo ganhando o América fora de casa, o América também, que iniciou como candidato, já se torna uma decepção. O Botafogo de Ribeirão Preto ganhando o América no Independência por 1x0, na terça-feira. Ah, na terça, tá. É. É que eu lembrei do Operário de Ponta Grossa, que é 6 pontos. 6 pontos. 6 pontos. Então o Botafogo, eu não acredito que o Botafogo vai ter gás para se manter nessa toada, mas o América já se torna uma decepção. E aí a gente tem alguns times que podem se tornar surpresa. O Londrina. O próprio Operário. Eu não acredito que o Operário Sérgio vai ter fôlego. Esse Cuiabá, que é muito bem estruturado. Essa vitória em cima do Criciúma, você acha que é significativo? É interessante, é interessante. Eu achei que... Não, é interessante. O Criciúma é um time encardido dentro de casa. Esse Cuiabá pode surpreender. Eu achei que foi um mero acaso. Eu não acredito que suba, tá? Mas eu acredito que é um time que não encontra. Vai incomodar. Vai ser difícil. Vai tirar ponto. O Cuiabá é o seguinte. Vai tirar ponto da gente no bolão, né? O Cuiabá é o seguinte. O Cuiabá é o time que vai tirar pontos importantes das equipes no campeonato. Vai ser como chama o fiel da balança. Eu acredito que o Cuiabá vai ter essa função. O fiel da balança. E aí a gente tem o lado de baixo da tabela. São Bento, que eu acredito que não vai ter. O Oeste. O Oeste. O Operário, para mim, vai brigar lá embaixo. O CRB. E Paranistas, fechem os ouvidos. O Paraná, para mim, é um dos principais candidatos ao rebaixamento. O time do Paraná, hoje, ele consegue ser mais fraco que o Operário e que o Londrina. Então, para mim, o Operário vai... O Operário não. O Paraná Clube vai brigar lá embaixo. E que o Curitiba, se Deus quiser, vai brigar lá em cima e a gente vai sorrir no final do ano. Ainda é cedo para a gente dizer que o Curitiba tem condições. Sim, estamos no começo da... Mas a gente teve um 2018 tão judiado que o... Se não ser em 2016, 2015, já faz tempo que a gente está sendo judiado. Ainda é cedo, eu acho que o time precisa ser reforçado. Nós temos carências, a gente não pode depender de algum jogador. Eu aposto em contratações bombásticas maravilhosas a partir de agora. Eu acho que vão esperar o resultado das três, quatro primeiras rodadas. Vão esperar o resultado desses novos que estão aí, que vão começar a ser... Já foram integrados, o grupo. Vão começar a jogar. Vão começar a jogar agora contra o... Na terceira rodada, já deve estar entrando. Na terceira, o Londrina, se não me engano. E a Nucouto, né? Nucouto Pereira. Depois temos o CRB fora de casa. Então, são quatro jogos aí onde o Curitiba tem totais condições de fazer no mínimo dez pontos. Mas, digamos que a gente consiga um empate lá, que traga um empate de Goiânia, tá? Para manter essa expectativa, precisa. Vence o Londrina no Couto e tem condições de vencer o CRB em Maceió. E aí já começa forte a CRB. É isso que a gente espera. Ok. E falando de tabela, parte de cima, parte de baixo, eu não posso deixar de comentar um fato inédito que está acontecendo esse ano. Eu até tirei muito sarro do meu amigo aqui, porque ele está na posição 231. Só acertei um jogo. Ele só acertou a vitória do Coxa. O Bolão do Colômbio Coxa Nautas. É. Ele errou os nove jogos. Eu errei os nove, cara. Meu prognóstico está furado. E eu, pela primeira vez em 22 anos, estou liderando o Bolão no final da primeira rodada. Vamos ver quanto tempo vai durar isso. Sabe o que eu acho? Você sabe o que eu acho daqui para frente? Essa função de escrever sobre prognósticos e tal, vai passar para o Marcelo, entendeu? Eu não. Não, vamos ver na segunda e terceira rodada. Eu estou aproveitando aqui. Legal. Onde eu já errei de novo, porque eu achei que o América ganharia do Botafogo. É, eu errei também. E aí o Botafogo foi lá e surpreendeu. Mas é sorte, né? Eu acertei, por exemplo, o empate do Paraná. Eu acertei. Nunca, nunca que eu achasse. Entendeu? Você pegou a manha da brincadeira quando você entregou a camisa para o vencedor. Ele me deu as dicas. Ele me deu as dicas. Em off. E agora, opa, estou aplicando aí. Estou aplicando. É isso aí, pessoal. Participem. Tem também a liga. E esse ano, os cinco primeiros colocados do Bolão vão ganhar uma camisa oficial no final do ano. Olha que bacana. Os cinco primeiros? Os cinco primeiros. Então, é a chance aí. Mas, peraí, para isso é preciso se associar. Não precisa se associar. Ah, não precisa? Mas tem uma mudança na regra desse ano que é o seguinte. Quem é sócio coxa na alta, quando acerta o placar, ganha um ponto extra. Entendi. Então, na verdade, quando você acerta o placar exato, você ganha três pontos. Se você for sócio coxa na alta, você vai ganhar quatro pontos. Entendi. E o resto, acertando a vitória ou o empate, sem acertar o resultado, continua ganhando um ponto. Então, é um diferencial que vai também ajudar. Mas todo mundo tem chance de ganhar. Então, os cinco primeiros vão ganhar uma camisa oficial. Seguinte. Nós estamos voltando depois de quatro meses. Voltando com força. Espero que não embalo do clube. Um empalho do time. Carlos, agora para ficar. Agora para ficar. A gente sempre veio para ficar. A questão é a seguinte. Nós estamos gravando esse programa dois dias antes da segunda rodada. Do segundo jogo do Curitiba. Vai estar no ar aí um dia antes, praticamente. Então, quinta-feira, provavelmente, até à noite, deve estar no ar. E a nossa proposta é seguir. E já na sexta-feira temos jogo de novo. Sábado de manhã. Sábado de manhã estamos aqui gravando para, na segunda-feira, no mais tardar, ter um programa novo no ar. Então, esperem pela gente, porque a gente está de volta mesmo. É isso aí. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho